Olá, aqui é o Ed, eu vou explicar agora a parte C do Genitive Case, lembrando que tem um vídeo para que vocês tenham que ter assistido, e aí depois que você assistir ao vídeo, você vai responder aqui o formulário. Então eu estou fazendo um formulário aqui, estou tirando a dúvida de vocês, porque muita gente perguntou, ah, como é que, por que que está dando errado, e aí fazendo sempre por lembrete que, depois que vocês respondem, aí eu monto o gabarito, porque às vezes o pessoal faz, e aí pega, manda o gabarito para o colega, e aí isso aí não vai ter aprendizado, gente, vocês simplesmente vão fazer cópia de resposta. Esse conteúdo é um conteúdo até simples, então não tem necessidade de vocês colarem ou pegar do colega, porque é muita coisa do verbo to be. Então o que acontece, eu tinha umas frases, né, essas frases são a respeito de um vídeo que vocês assistiram, que está falando das pessoas. Então eu vou colocar aqui algumas das frases, né, vou colocar a frase, e aí a primeira frase era... Vamos ver, vamos ver se ela fala de novo. Vou colocar, não sei se apareceu, vou colocar de novo. Então a frase era, she's Naomi's friend, ela é amiga da Naomi. She's Naomi's friend, vamos ver como é que fica aqui. Então, aqui já até coloquei, ó, she's Naomi's friend, podia se colocar as duas formas, vale um pontinho, as duas formas estariam como corretas. A próxima frase... His apartment is 302, his apartment is 302, his apartment is 302, podia ser essa ou poderia ser essa, certo? Então as duas estariam como corretas. A próxima frase... She's Bob's friend, she's Bob's friend. Então vamos ver aqui, she's Bob's friend, está aqui já, certo? Poderia ser essa aqui, né? Poderia ser outra forma, forma completa, she's Bob's friend. Até poderia, só que eu coloquei no exercício para que vocês colocassem o que é dito, certo? Então, ó, as frases ditas no exercício. Então, foi dito em forma curta, não foi dito em forma completa, certo? Para a próxima frase, então... Estava falando do... She's Bob's friend, tá? He's Terry's husband. He's Terry's husband. She's Bob's friend, já foi. Aqui estava... O Terry já estava aqui. He's Terry's husband, ou he's Terry's husband. Na verdade, é falar dessa aqui. Mas tudo bem, as duas estariam como corretas. Se não põe pontuação, não tem como reclamar, gente. Porque chega, né, de falar sobre isso, falar sobre pontuação. Então, quem que é amigo da... Quem que é o marido da Terry? É o bom. Então... He's a student. Então, he's a student, he's a student. Se eu poderia ter colocado essas duas formas, estariam como corretas. She's John's wife. She's John's wife. Então, teria aqui. All she's John's wife. As duas estariam corretas. His name is John. His name is John. Então, você tem as duas aqui também. His name is his name. As duas estariam corretas. Mas é falar desse aqui. His name is John. She's a student. She's a student. She's a student. She's a student. Então, essas duas também. Também está certa. Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Então, você tem essas duas opções. Her name is. Her name is. Tá. Eu coloquei só o H aqui. Não é porque... Vou colocar só o her aqui. Aqui. Esse pontinho só pra ninguém falar que eu não ajudei. He's Jennifer's friend. E aí, depois, he's Jennifer's friend. Poderia ser he is Jennifer's friend ou he's Jennifer's friend. As duas formas estariam corretas. Porém, tomar cuidado aí com a grafia. Porque esse Jennifer's não pode ser o is. Por isso que tem muita gente que errou. Her name is Terry. Her name is Terry. Vamos ver como é que está aqui. Então, você poderia colocar her name is ou her name is Terry. As duas estariam corretas. His name is Bob. E depois, his name is Bob. Que aí está aqui. His name is Bob. His name is Bob. As duas estão concluídas. Certo? E aí, depois, nesse exercício, você tinha que marcar de quem estava falando cada uma delas. Certo? Então, eu não coloquei enunciado aqui, né? Mas aí está aqui, ó. Você vai ouvir de novo. E aí, você vai escolher a pessoa que eles estão falando. Então, você vai ouvir a frase. E aí, vai falar, sei lá. His name is John. Você vai colocar aqui. Então, vocês vão ouvir novamente. Essa eu não vou refazer. Porque está fácil. Então, eu quero ver aí. Também não quero que ninguém dê print na resposta. Certo? Então, vocês têm aí até a sexta-feira para refazer. Quem não fez, faça agora também. Não vai ter devolutiva dessa. É a última chance de fazer. E se ficar alguma dúvida a respeito de conteúdo, não a respeito de nota, podem mandar mensagem para mim. Podem, inclusive, comentar nesse próprio vídeo aí. Entra no link dele que tem no YouTube. Coloca um comentário lá. Que é até mais rápido para eu responder. Certo? E depois que você tenha assistido, se você tenha assistido, pode fazer um comentário aí que você... De alguma frase que você viu. E coloca a sua turma para eu poder dar um pontinho extra. É isso aí. E até mais. Tchau. 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 Tchau.